Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando esse vídeo agora, já aqui, lavando louça. Já vou logo dizendo, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o seu like no final do vídeo. Deixe um comentário para saber o que você esteve aqui. E vamos dizer o que será esse vídeo hoje. Na verdade, eu não comecei a gravar agora. Na verdade, eu não estou acordando agora. Já fico na academia, já voltei, já tomei café. É porque eu esqueci de filmar algumas coisas para vocês. Mas então, esse vídeo hoje será um collab com a minha amiga Michelle Souza, do canal Larto Dela Vlogs. Que lá é onde ela posta a rotina dela com os dois filhinhos lindos. Ela está postando bastante receitinhas, dicas para as mamães fazerem comidinhas mais saudáveis para as crianças. Receitas maravilhosas ela posta lá. Depois que terminarem esse vídeo, não esqueçam de ir lá conferir o canal dela, que eu vou deixar aqui a fotinha para vocês verem. Vão lá conferir, deixe um like, deixe um comentário, vim pelo bastidor da maternidade para ela saber que você veio por aqui. E que ela também vai fazer um vídeo sobre a manhã dela. Hoje eu vou mostrar um pouco como vai ser a minha manhã, um pedacinho do dia, tá? Já começando pela academia, que é a primeira coisa que eu faço no dia. Vocês vão ver aí. Eu só não comecei a introdução antes de ir para a academia, porque as crianças ainda estavam dormindo, eu não queria estar falando, tá bom? Mas, não esqueçam de ir lá conferir o canal da Michelle. E vamos ao vídeo. 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 Vamos ao vídeo. Mostra aqui para o pessoal seu Iphone. Escondi Você escondeu? Mas tira foto então do pessoal Todo mundo quer ver o seu iPhone Cadê? 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 Cadê o iPhone? Aqui Que lindo Aqui é a câmera? Vou tirar foto Você tá me filmando? Eu tô Não é que dá certinho Ele veio pelo buraquinho Então você fez pra ele, Renan? Não desconfiei Renan gosta de fazer essas coisas Vamos mostrar pro pessoal Como é que é o Ah tá, você Se você tão perto Do outro lado Do outro lado Aqui ó Esse aqui ó Tem um desenho aqui Não! Não é Não é Olha minha máquina começou Estão ouvindo? Lembra que vocês ouviram da minha máquina barulhenta? Porque ela ainda continua assim Tem um barulho só Oi, Renan, gente Fazer a maçã Fazer a maçã Fazer a maçã É Tem que ter a maçã Tem que ter a maçã Tem que fazer, né? Tem que fazer, né? Mas aí Fala pro Renan fazer a maçã Pegou a dor e foi Não Vai fazer É Não 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 É Mas Deixa seu like Like assim, ó Eu já fiz, eu ganho Eu ganho Beijo, beijo pra vocês Ai, que beijo gostoso E aí, como tá o iPhone? Vamos ver, vamos ver Alô, você Eu vou comer A roupa, né, Rafinha? Fala pro pessoal Decidimos ir na casa da minha mãe E como o vídeo tava combinado Que eu ia mostrar pra vocês a minha manhã Vamos grudar Tudo isso aí, tá? Eu passei o aspirador aqui em casa Dei uma faxininha no banheiro Lavei a louça E agora a gente vai almoçar na casa Da vovô Na casa da vovô Da vovô Estamos nós aqui de novo No nosso... No meio da formiga No meio da formiga No nosso cramado preferido A gente trouxe os meninos Soltar a pipa E hoje a gente trouxe Lanchinho E eu tô comendo O que que você tá comendo? Pipoca Ovo A malta A malta A malta Não tem formiga Nós estamos na formiga Formiga Mordeu nós E minha mãe Está de volta Todo mundo gosta de você Olha a pipa do rio Está bem alta E aí, Jocinha? E aí, vai um hinduim? Eu quero um hinduim Ariane sortando pipa Olha o Renan Rian, Renan Rian Olha a Ariane Virou criança Olha o Rafa Rafael Sortando pipa Olha meu povo Que cidade maravilhosa Que nós moramos Com as mãos vermelhas Olha o fio de uma pipa Ali